E tem os kits personalizados para você fazer suas doações para crianças e idosos. Essa sacolinha de Natal da Textil Abril, para comprar é fácil. Acesse sacolinhadenatal.com.br. Na loja, procure as atendentes ou então ligue neste número que está na tela. Custa pouco para quem dá e muito para quem recebe. Aqui na Textil Abril encontrei a melhor opção, com preço melhor. E para os pequeninos tem looks lindos e confortáveis, como esse da Ayla. A regata por apenas R$ 23,99. E ela está também com essa pantacur por R$ 39,99. Agora o Cadu com a camisa R$ 35,99 e a calça R$ 45,99. E claro, tem looks lindos para você arrasar nas festas de final de ano. Por exemplo, a Marielle vem com esse body a R$ 39,99. A saia em courino R$ 59,99. Moda plus size tem aqui. A Erika vem com esse lindo vestido por apenas R$ 54,99. Também tem moda para os homens. O André com camisa a R$ 54,99 e a calça dele R$ 49,99. Para a criançada, olha só a Ayla com o vestido a R$ 58,99. E o Cadu vem com camiseta R$ 24,99. E a calça jogger R$ 45,99. Gostou das dicas? Tem presa então com preço de lembrancinha aqui na Textil Abril. Então vem aproveitar. Viemos muito aproveitar as ofertas para fazer sacolinhas de Natal para entregar para as crianças necessitadas. E tem um setor só de acessórios para você. A Marielle vem com camisa jeans a R$ 59,99. E a saia só R$ 84,99. A bolsa R$ 99,99. Agora a Erika vem com essa blusa R$ 54,99. A saia longa R$ 54,99 também. E a bolsa R$ 99,99. O André com camiseta R$ 29,99. E a bermuda dele R$ 62,99. A mochila R$ 119,99. E tem o setor de cama, mesa, banho, decoração e utilidades domésticas. Para deixar sua casa ainda mais bonita agora para o Natal. Tudo isso na Rua Silva Teles, 695 no Paris. Telefone 27992525, techoabril.com.br. Todos os dias até as 21 horas é Techo Abril.